O debate sobre as taxas de cartão ganha novo capítulo e a bola da vez é o mercado das bandeiras. Entendo o que está acontecendo, agora no Cashless. E o mundo voltou a falar das tarifas de cartão, dessa vez com foco nas bandeiras. E aí, pra quem vê a gente, talvez não esteja acostumado, as mais famosas são a Visa e a Master. Então, quem não sabe o que é bandeira, as mais famosas são essas duas. Mas agora a gente voltou a discutir definição de tarifa em 2021 e 2022. Teve um foco bem grande internacional em discutir tarifa de intercâmbio. Aqui no Brasil, foi o período que definiram teto pra tarifa de intercâmbio, pro débito e pro pré-pago. O Banco Central impôs isso pra essas duas modalidades, pro crédito não. No mundo, esse tipo de limite da tarifa que é destinada aos bancos pelo uso do cartão. Já era comum, já tinha em vários lugares. Mas agora, depois de ter colocado teto na tarifa de intercâmbio, dessa discussão toda, o debate não parou. E aí, os reguladores estão focados em discutir justamente a tarifa que é descontada dos lojistas pra remunerar as próprias bandeiras, a FID bandeira. E tem alguns países com movimentos, assim... Os movimentos em si são bem diferentes, a gente vai falar aqui ao longo do episódio. Mas o tipo de discussão é muito parecido, né? Então, pegar o Reino Unido, que resolveu investigar o comportamento das bandeiras, né? O regulador de pagamento, PSR. Começou a investigar o mercado porque identificou um aumento muito grande das tarifas desde 2014, porque outros agentes do mercado levantaram uma preocupação com falta de competição dentro desse mercado. Nos Estados Unidos, mais ou menos no mesmo período, foi proposta uma lei, o Credit Card Competition Act, pra forçar os emissores, né? Os bancos, a oferecer mais de uma bandeira e uma delas não ser nem Visa nem Master. A Austrália também tá tentando implementar um modelo pra que induzir, né? Uma competição por preço, por menores tarifas. O Brasil, o diretor do Banco Central, falou que também tá conversando com os participantes do mercado pra identificar esse tipo de comportamento. Então, a discussão sobre ser caro ainda pro lojista aceitar cartão e como diminuir essas taxas e se tem ou não competição no mercado de bandeira é uma discussão que começou mais ou menos ao mesmo tempo em vários países do mundo, em grandes exemplos de regulação desse mercado. O Brasil entrou na onda, tá discutindo também, e aí vale entender o que tá acontecendo pra gente também conseguir visualizar o que pode vir de desdobramento por aí, tanto no Brasil quanto nesses países. Vamos começar, né? Reino Unido. Saiu um material agora em junho de 2023, né? Relativamente recente. É um documento de trabalho do regulador de sistema de pagamento inglês. Tá entendendo que grande parte desse aumento das receitas das bandeiras tem vindo de mudanças nas taxas obrigatórias. Óbvio que tem sempre uma justificativa do lado das bandeiras que, enfim, tudo que tá sendo criado tem a ver com uma ideia de refletir o valor do serviço. Mas o regulador tá começando a entender um pouquinho que talvez você tenha um problema aí de ausência de pressão competitiva, que tem, de alguma forma, não tenha sido suficiente pra você prevenir esses aumentos dessas tarifas novas que estão surgindo e que estão sendo implementadas pelas principais bandeiras. E aí a análise também foi mais a fundo pra tentar entender por que teria essa falta de competição. Basicamente, o que tá sendo relatado no relatório é que Master e Visa continuam estar numa posição negocial muito forte em relação tanto aos estabelecimentos como também aos adquirentes, né? Aos donos das máquinas, das maquininhas, né? E os próprios emitentes dos cartões de crédito e de débito estão falando olha, tem uma penetração muito grande dessas duas bandeiras, né? Enquanto outros sistemas de cartão, outras bandeiras, não têm essa mesma penetração. Então, e o que também foi refletido pelos estabelecimentos também, né? Que também confirmaram que você tem uma preferência por esses perfis de bandeira. Então, quando você olha pra esse cenário, você tem aí o regulador começando a olhar pra um aumento de tarifas, né? Fora desse âmbito também do intercâmbio, né? De outras tarifas, tarifas de bandeira. Uma justificativa associada a perfis de serviços, mas também uma percepção de que talvez você não tenha competição suficiente pra tentar prevenir esses aumentos ou pelo menos mitigar esses aumentos. A Austrália tem conclusões semelhantes, né? Uma ideia de também, na análise do regulador, é de sistema de pagamentos confirmando que você tem uma certa ausência de transparência e também de competição no mercado de bandeiras e nas definições das tarifas. Isso também decorre de uma percepção de que você, isso no caso do débito específico, né? Tem uma incapacidade generalizada dos consumidores e dos estabelecimentos conseguirem, de alguma forma, buscar mais competição ou ter alternativas para impedir esses aumentos nessas tarifas que são implementadas pelas bandeiras. E aí teve uma proposta regulatória que eu achei bem interessante, né? Uma lógica de você tentar botar aí um pouquinho de pressão competitiva, sobretudo para os sistemas de débito, de você promover o encaminhamento do menor custo, né? Então você teria aí o Merchant Choice Routing, né? Uma funcionalidade que é oferecida pelos prestadores de serviços de pagamento que permite aos comerciantes, né? Os prestadores de serviços de pagamento, escolher qual a rede de débito que vai processar o pagamento. Ela vai escolher aquele que tem a tarifa mais baixa de processamento. A ideia é, lá na Austrália você pode processar por três redes de cartão de débito, né? A Mastercard, a Visa e também uma outra, a terceira, cujo nome eu não vou aqui me aventurar, vou deixar o pessoal aí da edição botar aí para vocês. Mas a lógica é que você poder efetuar, né? A partir de uma mesma conta de depósito, independentemente do sistema que processa. Então ela vai escolher qual dessas três vai ter o custo mais barato em um determinado momento e vai direcionar. Então seria uma maneira de você conseguir implementar uma competição por uma medida regulatória. O problema é que os bancos não estão seguindo essa lógica, não estão viabilizando essa rota de pagamento de processamento mais barato, o que tem gerado um certo desconforto nos audioladores australianos. O que a gente vê, assim, fazendo um apanhado mais rápido desses dois casos, os problemas são semelhantes, né? Você tem uma ausência de transparência nessas novas tarifas que estão sendo implementadas, você tem uma percepção que está se concretizando que não tem competição suficiente sobre esses arranjos de pagamento e os reguladores estão começando a explorar medidas para tentar endereçar isso, seja forçando competição, seja de alguma forma procurando alguma regulação que impeça esse aumento específico que está acontecendo. É, e não foi só no Reino Unido e na Austrália que teve essa mesma identificação de um problema parecido e uma busca por solução, e aí as soluções, os perfis de solução mudam. Nos Estados Unidos isso está acontecendo também. Eu acho sempre surpreendente quando vem alguma coisa dos Estados Unidos, né? Eles têm uma resistência um pouco maior às vezes a esses debates de regulação. Mas eles tinham também, partiu, né, o ponto de partida para essa discussão também foi a percepção de que a falta de competição no mercado de bandeiras estavam causando tarifas muito altas, e aí especificamente eles estavam falando mais de crédito. E eles nem necessariamente focaram nas tarifas de bandeira, ainda falam também muito em intercâmbio, mas a ideia, né, o problema que eles identificaram é não tem competição no mercado de bandeiras, isso está gerando problemas. E aí eles entraram com essa proposta de lei, né, que é o Credit Card Competition Act, que foi sugerido, né, no ano passado, ainda não avançou para a gente saber se vai ser aprovado ou não, mas foi proposto ano passado. Logo depois do FTC decidir contra a Mastercard por ações anticompetitivas, então andou tendo esse movimento lá nos Estados Unidos, parecido com o que tem acontecido, né, no Reino Unido e na Austrália, de identificar essa possibilidade de ter ali um problema de competição. E eles entraram com essa ideia no projeto, né, a proposta deles é que emissores de grande proporção, e aí eles definem isso como emissores, instituições financeiras que têm mais de 100 bilhões de dólares em ativos, teriam que oferecer para os seus clientes cartões com pelo menos duas bandeiras, com uma delas obrigatoriamente não sendo nem Visa nem Master. Então uma pode ser Visa ou Master, a outra teria que ser uma terceira opção. A ideia é justamente induzir competição, induzir que não tenham abuso de tarifa, digamos assim. O projeto recebeu apoio de várias associações associadas ali ao lado do varejo, então a Associação da Indústria Alimentícia, a Federação Nacional do Varejo, a Associação Nacional de Lojas de Conveniência, todas elas demonstraram apoio ao projeto. Uma delas ainda chegou a fazer uma estimativa de que o excesso, né, de tarifas por causa da falta de competição custaria em torno de 900 dólares ao ano para as famílias americanas. Então teve esse primeiro movimento, assim, com essa ideia de que isso levaria a uma redução das tarifas, mas, e aí talvez o caso dos Estados Unidos sempre ter, né, um pouco mais de resistência. Tem também críticas a esse projeto, né, então saiu na Forbes um material bem completo sobre quais são as críticas ao projeto, uma ideia de que, algumas delas eu confesso que eu não entendi muito bem quais seriam os mecanismos ali de consequências, mas alega-se que poderia gerar problema de competição em outros mercados porque teria uma compensação, perder receita num lado e compensar no outro. É uma ideia de que isso prejudicaria a segurança do consumidor porque seria mais fácil e mais barato para os emissores fazerem a cibersegurança se está tudo passando por uma bandeira só. teve alguma resistência, alguns argumentos contra o projeto, mas também bastante apoio, principalmente do lado do lojista. E aí o projeto foi, né, para os grupos ali, para as comissões respectivas da Câmara e do Senado, ele ainda não avançou. Mas, em meio a isso tudo, está tendo relatos, né, saiu na... Se não me engano foi na The Papers, que é uma mídia, né, que a gente acompanha bastante, que avise a mais que eles estão cogitando aumentar as tarifas de novo nos Estados Unidos. Em outubro, metade do aumento destinado para a FI de bandeira, a outra para intercâmbio. Então, no meio dessa discussão toda de se tem ou não algum problema, ainda está tendo uma previsão de aumento de novo. Então, o debate nos Estados Unidos provavelmente vai ser acalorado. Tem ali posições contrárias ao projeto, posições a favores. Tem reportes, né, de que a Visa e a Master vão aumentar as tarifas de novo, que vai colocar o tema ali no... Em destaque, né, recebendo atenção. Então, é uma discussão que ela não está sendo restrita a um país, não está sendo restrita a só um tipo de solução regulatória possível. Cada país está tendo, na verdade, uma diferente, mas a identificação do problema está sendo bem parecida. E aí ver o que vai surgir disso e qual tipo de instrumento vai, de fato, ser implementado, ainda vai levar um tempinho, mas é um fenômeno bem curioso, assim, que está sendo debatido de forma bem ampla. E a gente vai ter essa mesma discussão aqui no Brasil. O Banco Central tem se estruturando para ter discussões sobre competição, né, não é à toa que em 2019 o Banco lançou aí o Departamento de Competição, a estrutura do mercado financeiro, começando a se estruturar para fazer um modelo que vai além de uma lógica de só fazer uma regulação prudencial e sistêmica, né, para o mercado financeiro, e também tendo uma lógica voltada para a competição. Não à toa a gente tem uma situação de êxito, né, que foi o teto da tarifa de intercâmbio, né, teve uma avaliação do resultado regulatório da tarifa de intercâmbio no débito, né, que ajudou a reduzir as tarifas pagas pelos estabelecimentos e naturalmente ajuda a fomentar o uso do cartão, né, para você conseguir fazer um modelo de transição para o cenário cashless, né, começar a fazer as... a reduzir, e que hoje está se transformando em uma realidade cada vez mais rápida também por conta do Pix, né. Mas, para manter a competitividade do instrumento cartão, né, como meio de pagamento, você também precisa ver se o custo de aceitação está alto ou está baixo e ainda tem uma certa percepção de que esse custo está alto, porque você tem essas tarifas que estão sendo colocadas pelas bandeiras e estão diversificando, né, os modelos dessas tarifas, né, as possibilidades novas de cobrança que também se aplicam para o arranjo de pagamento, né, para liquidação e processamento, entre outras funções. Então, dado que isso se aplica a todos os cartões, né, eles vão impactar as despesas que são incorridas pela aceitação dos cartões e naturalmente vão tornar aí, vão causar distorções e impedir esse movimento do cashless ou reduzir a competitividade do cartão em relação a outros meios de pagamento. Por conta disso, né, o Banco Central deu uma declaração não oficial em seminário, né, que vai ter algum grau de resposta pública nos próximos meses, né, a gente espera que tenha algum movimento regulatório, porque sim, tem uma percepção também de ausência de transparência nessas tarifas e grande parte desse desafio, né, de você trazer mais informação e você consequentemente verificar se de fato elas estão atreladas a serviços e aos custos que dão origem a essas tarifas, faz parte também de você conseguir entender se elas estão ou não estão associadas a eventos específicos e se são meritórios ou só exercício de poder de mercado, né, para você poder simplesmente aumentar. Dá para ver que a gente vê esse movimento das bandeiras no mundo inteiro, pelo menos nos focos dos países que a gente conseguiu encontrar onde você tem essa relevância das bandeiras e, consequentemente, dos cartões, e a gente vê também aí um desconforto dos órgãos reguladores de tentar achar algum perfil de solução. Primeiro entender o problema, né, o que já é parte da solução e parece que já essas etapas já estão sendo cumpridas, mas agora começar a discutir e a gente viu que tem inúmeros cenários possíveis de solução. Tem modelos ingleses, modelos australianos, modelos americanos, entre outras possibilidades, o Brasil também costuma ter aí as suas inovações regulatórias também como fonte de inspiração para o resto do mundo. Mas esse problema na bandeira é algo que vai ser, muito provavelmente, uma agenda regulatória, se não no final desse ano, que a gente já está terminando, mas também para o ano que vem. E aí, né, sim, a gente vai ter que acompanhar a identificação do problema, o fenômeno sendo discutido em vários países já está acontecendo, mas para ver qual vai ser o perfil de solução, o que vai ser feito, se o Brasil vai seguir alguma referência internacional ou se vai inovar nas propostas regulatórias para lidar com essa questão. Vai ter que ficar a ver. E a gente vai fazer isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Fica aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.